A CIDADE NO BRASIL 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 Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser recriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onisciente, onipotente, onipresente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24 E os lobos em perna e ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em um nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem, nudismo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou um novo nome, Inri. Apocalipse 3, versículo 12 Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou, preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, que eu escuto no meu Pai, que em mim, que a paz seja com todos. Que venham as perguntas. Vamos então à primeira pergunta, que é do Luiz, do Rio de Janeiro. Você criou outros seres viventes além dos humanos, dos animais e das plantas, reptilianos, seres subterrâneos e extraterrestres? Ora, meu filho, eu não criei nada. Meu Pai, que é o Supremo Criador, reitera uma vez mais o único ser incriado, único eterno, único ser digno da adoração e veneração, único Senhor do Universo. É uma pegadinha, né, meu filhinho? Tudo bem. Quem consegue manter o humor vai se sentir muito bem, faz bem para o fígado, faz bem para todo o corpo. Só que não é muito fácil manter o humor nos tempos atuais, meu filho. Procure te esforçar, ora, o pai é todos os dias, no quarto, com a porta fechada, ele vê o que se passa e te abençoa e então estarás de bom humor todos os dias. Tenho todos a minha paz. Daniel de Brasília, Ingrid, quando fui fazer a pergunta no site, está escrito que pode ser qualquer tipo de pergunta, então, eu sou aluno da UNB e queria saber, qual a integral de seno de x, cosseno de x, de x? Nós da UNB gostaríamos de receber a sua bênção. Se eu puder mandar sua bênção para o pessoal do Sumaé, nós agradeceremos. Bem, meu filho, em primeiro lugar, antes de pedir ao pai a bênção, quero recomendar que tu faça os teus deveres de casa. Não veja quem pensar em colar, que quem cola nunca sai da escola. Faz o dever de casa, aí o meu pai te abençoa, tu e teus colegas. Pensa a ele mesmo agora a bênção. Oh, Pai Santo, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória. Então, sempre, oh Pai, que a paz seja um todo. Então, meus filhos, não lhe bem, desfrutem da bênção do Senhor. Tenha a minha paz. Eloísa, de Curitiba Sobre a vida de uma pessoa agnóstica, como ela passará aqui na Terra? Ela sofrerá muito? Isso é um karma? As pessoas que conviverem com ela também sofrerão? Na Bíblia diz que o melhor é se afastar destas pessoas descrentes. Devemos mesmo fazer isso? O que o Senhor me aconselha diante desta situação? Muito obrigado por saciarem minha sede de sabedoria espiritual. Espero estar no melhor caminho e, sem dúvida, com vocês estou. Abraço a todos e ao meu Pai. Diga-lhe que seguirei sua voz onde quer que eu esteja. Filho, é o seguinte, a interpretação é equivocada da Bíblia. Não é assim, não é que na Bíblia está escrito que deveis vos afastar de quem não é crente. Porque atualmente, essa palavra, esse termo crente, é um termo pejorativo. É sinônimo de evangelho. As pessoas que se dizem crente, geralmente, elas creem no que lhes inculca na cabeça. Então, o melhor que tens a fazer é usar teu cérebro para raciocinar, tu mesmo buscar compreender as coisas do Pai, sem te afastar nem te aproximar daqueles que, porventura, não estão coadunados com a eterna lei do Senhor. Então, não te preocupes quanto a isso. O importante é que tu, que me ouves, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai Celeste em segredo de Deus que se passa e te abençoa. Como já ensinei a dois mil anos, Mateus 6, versículo 6. Então, crente ou não crente, não importa. O importante é que tu te situes com Ele. Porque eu mesmo disse, a vez mil anos, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, tu te situar no Senhor, Ele te escolha para abençoar. Tenham minha paz. Curitiba, né? Então, tá bom. Remigio Casco, de Taboão da Serra, São Paulo. Bom dia a todos. Rabi, por favor esclareça, sabendo que o Altíssimo tudo sabe e tudo pode, é correto afirmar que Lúcifer, na verdade, está realizando uma função designada? Lúcifer, capeta, cajoubo, demônio, não importa o nome que se dá, ele está tendo uma grande clientela, ele está tendo uma legião de súditos, né? E enquanto que estiver súdito, ele faz isso que tu acabas de dizer, ele está cumprindo a parte dele, né? E tem uma discípula que diz, ah, se pudesse eu matava o demônio, né? Não é assim. A função dele, assim como na ecologia tem o predador, que mata, que come ratazanas, que come, enfim. O Lúcifer, a função dele é justamente pegar os incautas, né? Os que não estão preparados ainda para viver dentro da lei do Senhor, induzidos a errar, para que na queda do precipício, eles percebam a luz que está em cima, e olham em direção ao infinito, e olham ao Pai. Propósito dessa pergunta, aproveito em cedo para dizer que hoje a gente está pensando como é perigoso alguém, por um furtivo momento, se esquecer do Senhor. Por exemplo, pode ser enganado, pode pensar que para orar o Senhor tem que fechar os olhos. Então eu te digo, meu filho, tu que me ouves, e todos os que me ouvem, fechando os olhos fica as trevas. Pode fechar agora mesmo, os olhos veem que não é tudo escuro. Então tem que abrir os olhos na hora de orar o Senhor. E o perigo maior é que tu estás orando ao Senhor, olhando em direção ao infinito, e por um furtivo momento desvia a tua atenção por um pássaro, ou por algum barulho que seja. Aí tu pensa, bom, Senhor, isso não tem importância para ele. Claro que para ele não tem importância. Tem importância para ti, que em aquele momento que tu desviasse de olhar para o infinito, tu cortasse o contato com as energias da simbiose emanada no infinito. Quem tem olhos para ver, quem tem ouvidos para ouvir, ouve e entende o que o Filho do Homem faz. Eu tenho toda a minha paz. Meu nome é Fabiano Vieira Vargas, de Curitiba. Olá, Inri. Gostaria de saber sua opinião sobre as músicas que falam sobre vingança gospel, que falam que Deus vai massacrar seus inimigos. Isto é certo ou errado? Muito obrigada. Essa é uma pergunta, eu não entendi direito. Fabiano ou Fabiana? Fabiano. Bom, é o seguinte, todas as músicas que carregam em seu bolso mensagens nefastas, ameaçadoras, são músicas satânicas. As músicas boas aos olhos do Senhor são aquelas que emitem, enviam uma mensagem positiva, uma mensagem que faz bem para a alma, porque a música é um alimento para a alma. Por isso que eu até prefiro, geralmente, a música clássica, mas claro que eu escuto também músicas cantadas, inclusive as versões místicas que minhas filhas cantaram, pensando no Senhor, no reino de Deus. Agora, então não te preocupes com as músicas com ódio, então é melhor não escutar, não escuta. Parece que cospe, rima com cuspira, parece música de cuspira, então cospe fora essas músicas que fazem mal para tu algo. Tenham todas a minha paz. Poxa, será que ele conseguiu, já não acorda? Pense bem antes, pense muito bem antes. Tudo tem um significado e a existência de cada um tem um significado. Agora, se tu resolver te enforcar, lembra-te que depois vais ter que voltar aqui e estacionar nesse tempo de ausência, purgando a agonia que estás vivendo agora, quando eu voltar aqui tu vais começar dali onde parar. Então pense bem, melhor não. Mais um que eu vou recomendar, que ande sem enforcar, olhe bem para a corda, acorda, compre uma caixa de fósforo, já com braça-corda e um pouco de gasolina, põe na corda e depois vai lá no quarto, fecha a porta e ora o Pai Celeste. Ele te ouve, te dá razão para existir, te renova o motivo de tua existência na Terra. Mas se estás brincando, então eu falo sério, para a si mesmo comprar o fósforo e a gasolina, porque a hora que esse demônio que fez tu fazer essa perna vier te atacar, tu já tens a gasolina e o fósforo para queimar a corda. Melhor que tu queime a corda do que ela te asfixie. Procure imaginar a tua agonia, meu filho, vai lá, sobe no banquinho, põe a corda no pescoço, talvez vai pedir que alguém dê um empurrãozinho, né? Mas já pensou a tua agonia a hora que a corda está tira? Pense nisso, meu filho, não faça essa besteira. Tenho todos a minha paz. Tiago Zanotti, de Joinville. Mestre Lir, ninguém falou mais sobre a Marília Gabriela. Quando será que ela vai criar coragem e lhe entrevistar? Bem, ela está ensaiando, né? Ela já entrevistou a mala sem alta, a mala faz. Ela vai ensaiando, enquanto que ela ensaia e não cria coragem de obedecer o patrão dela que diz para me entrevistar. A Luciana Jiménez fez uma entrevista na calada noite, numa dessas noites comigo, que vai sair, que ela diz que vai para o ar no começo do ano, né? Luciana by night, né? Isso e tal. Quer dizer, ela realmente tem coragem. Por isso que eu sinto que no encontro com a Luciana eu digo publicamente que ela é a apresentadora mais corajosa da televisão brasileira. E pronto. Não importa que ela faça as brincadeirinhas também quando está me entrevistando, porque ela é humorista também, né? Por isso que tenta ser. Mas ela tem coragem de enfrentar olho no olho o filho do homem. E as que não tem, fica lá ensaiando, treinando, entrevistando o lobo com o velho e a ovelha, até que um dia ela diz, não, finalmente eu vou encarar o hino e Cristo. Vamos ver o que ele tem a me dizer. Vou questioná-lo. Pronto. Quando chegar esse dia, ela vem e eu responderia as perguntas. Tenham todas a minha paz. Ela é para aqueles que amam esse... Esse leque de fantasias, esse leque de imaginação, ela serve para alimentar o imaginário popular das pessoas, inclusive, principalmente os que estão ansiosos, que precisam elucubrar. Então, prato cheio, meu filho. Vamos ser realista. Vamos encarar a realidade como ela é agora. Vamos ver até o feijão que está na mesa, se tem ou não para comer, essas coisas assim, e as coisas graves que estão chegando, que estão para acontecer. E sem nos preocupar muito com as fantasias emanadas do passado. Porque, em verdade, eu vos digo, quem vive na fantasia, vive fantasiado. E aqui no Brasil, pelo menos, tem uma vez por ano que é a época disso. É o carnaval. Está chegando lá. Tenham todas as minhas paz. Edgar, da zona norte de São Paulo. O nome de Deus é mesmo Jeová? Pega a Bíblia, se tens uma Bíblia em casa, e não vai lá na eletrônica, que retrisca lá a Bíblia, e vê Isaías 42, versículo 8, onde diz o nome. Porque, em verdade, em verdade, eu vos digo a ti e a todos que me ouvem, só quem pode dar nome é um ser superior. E como Deus é o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adorcer a meditação, então ninguém pode dar nome a ele. Então ele disse, Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outra minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos do louvor que só a mim pertence. Isaías 42, versículo 8. Então, o nome dele não é nome. É uma situação, um status. É a condição dele, de Senhor do Universo. Haja visto que na França, ninguém chama o nome de Senhor. Lá os homens são chamados de Monsieur. Senhor do Senhor, unicamente reservado ao Altíssimo, que é o nome, que ele diz que é o dele, porque só ele pode dar nome para ele, porque ele é o Senhor, o Supremo Criador do Universo. E quem dá nome para Deus, já está à margem da lei divina. Tenho todas a minha paz. Cristiano Doria, de Belém do Pará. Qual é a finalidade dos anjos, arcanjos, querubins, serafins para nós na Terra? São utilíssimos para alimentar o imaginário popular, para preencher o vácuo existencial nas mentes que desconhecem o Criador Supremo, as leis divinas, etc. Então, eles ficam flutuando em cima, patinando, flutuando, levitando em cima dessas coisas. Sem que ofenderem, ofender ninguém. Mas essa é a realidade. Ainda bem que ele fez a pergunta, aí eu posso explicar. Que todo mundo fica lá, alucubrando, enquanto que a vida continua. Enquanto que a lei está em vigor, e é eterna, a lei do eterno Senhor da vida. Pessoal, tivemos um probleminha de queda de energia, pedimos desculpas, já voltamos. O senhor quer falar alguma coisa? Claro que eu vou falar. Não, está a câmera lenta. Está a câmera lenta. Não, parece que resolveu a câmera lenta. Acontece, meus filhos, que tenham minha paz. Acontece que quem opera essas coisas aqui são os seres humanos. e os seres humanos falham. Se um dia alguém mandar, vier aqui diante de mim, e que eu tente identificar que é perfeito, eu vou lhe quitar. Eu vou, aí sim eu vou, como os parceiros querem de caminhos para o céu. Porque daí, encontrei alguém perfeito na Terra. Mas não, perfeito é só o Senhor Deus. Só Ele é perfeito. Então nós que temos que, humildemente, nos resignar, quando temos que depender de seres humanos que falham, que são imperfeitos. E louvar a Deus por eles ser perfeitos. Por ter nele em quem confiar. Espero que vai funcionar agora ou não vai? Ah, funciona. Então diz que dá a funcionar. Então vamos ver o que vai sobrar. Aqueles que porventura tiveram que se ausentar, que não suportaram olhar com a máquina, podem reclamar que no próximo sábado responderia a pergunta. Ou agora mesmo responder a pergunta de novo. Pronto. E vou, claro que, enaltecer de elogios aqueles que esqueceram de trazer a bateria adentro. Tenham todos a minha paz. Eu vou repetir a pergunta do Cristiano Dória de Belém do Pará. Qual é a finalidade dos anjos, arcanjos, querubins e afins para nós na Terra? Como eu já disse anteriormente, que servem para alimentar as fantasias, o imaginário das pessoas que têm tempo para pensar nisso. Nos dias atuais, geralmente é necessário concentrar-se nas coisas úteis, na sobrevivência, nas obras que se possam realizar para o bem comum e inspiradas pelo Senhor. Então, na Terra não houve nenhuma finalidade na atual conjuntura e nem tão pouco houve lá atrás de fantasias. Pisamos uma espécie firme na realidade. É isto. Espero que compreendeu. Se não compreendeu, podem perguntar de novo e cobrar aí uma explicação mais detalhada, porque é isto que eu estou vendo no momento depois que eu não mudo. Um tumulto aqui na minha na operação do aparelho. Estou diante de uma máquina. Esse é o problema. Tenho toda a minha parte. Até o meu recuperado. Hélio, de Curitiba, Paraná. Inde, bom dia. Se a ação de Abel foi menosprezar Caim e a reação deste foi extrema, pode uma reação ser maior que a ação? Pode um ato não violento ter como reação um crime fatal? Não entendi muito bem a pergunta, mas Abel, de acordo com as explicações da Bíblia, do registro bíblico, Abel traduzindo, fazia boas obras para o Senhor. Lembrando que a Bíblia é um livro de letras mortas repleto de fãs, lendas e parábolas e também metáforas. Então Abel era bem visto aos olhos do Senhor e Caim ficou com inveja. Agora eu não sei que pergunta compreenda que ele fez aí, não deu para enganar. Se a ação de Abel foi menosprezar Caim e a reação deste foi extrema, pode uma reação ser maior que a ação? Pode um ato não violento ter como reação um crime fatal? Agora entendi. É complicada a perguntinha dele, né? Então, é claro que, inclusive, agora essa pergunta serve para eu falar a outros que tenham muito cuidado, meus filhos, em não provocar inveja, em não fazer nada no mundo atual, inclusive, do consumismo exacerbado, não fique exibindo vitórias, exibindo joias adquiridas, ou caro novo, essa coisa toda, que gera inveja e aumenta a salva dos delinquentes, dos criminosos, para, na hora de roubar, de querer o que é alheio, ainda ter uma atitude muito violenta. eu aconselho a todos que me ouvem que evitem provocar a inveja de seus semelhantes, porque quando uma pessoa está em decadência, está em um nível baixo, e alguém vem exibir muita coisa para ela, ela pode descer mais um nível ainda e se tornar um delinquente, mesmo que não era esta a vocação ou a intenção. Espero que tenham me entendido. O Hélio, tenha minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Jackson Silva, de Belém do Pará. Quero saber se você acredita na ressurreição das pessoas. Reencarnação não é questão de crença, é uma questão de lógica, uma questão de coerência. Agora, ressurreição é uma coisa e reencarnação é outra, meu filho. Tem muita gente que faz confusão e há milênios fazem confusão entre ressurreição e reencarnação e ressuscitação. Então, ressuscitação é quando alguém está em estado de epicaléptico, como era o caso de Lázaro, e depois volta, tanto é que pode vir lá na Bíblia e diz que ele está dormindo. Está lá, cataléptico. e ressuscitação é isto, reencarnação é retornar à carne, uma pessoa que desencarnou, o espírito foi para o pai, e o corpo para a mãe interna, daí ele volta, reencarna no corpo de novo de um corpinho pequeno, cresce e começa uma nova jornada na Terra. Agora, ressurreição é alguém que desencarnou e reaparece usando o corpo de outro, ou usando o seu próprio corpo. Tem ocasiões em que alguém aparece com o seu próprio corpo, com a mesma imagem, só que não é físico. A imagem que ele apresenta é a imagem, a última imagem que foi vista na Terra, mas não é física. Se alguém for enfiar o dedo nele, enfia o dedo no vácuo, por isso que há dois mil anos que eu reapareci, eu entrava sem abrir a porta. Se você tiver um pouco de paciência, procura lá na internet, em registro.org.br, onde tem uma circular intitulada Ressurreição, onde eu explico detalhadamente e minuciosamente esse assunto, tá? Qualquer coisa, pode perguntar, tem a minha parte. Belenense, sejam bem-vindos. Nathanael Beckman, de Teresina, Inri, vejo sempre seus vídeos e suas palavras me interessam. Vejo muita verdade em certas coisas que você afirma, mas, porém, eu tenho dúvidas e discordo de algumas coisas, não que eu esteja correto. Por que você insiste em afirmar a existência do demônio? Por que insiste em incluir como se ele fosse verdade, essa fantasia criada pelo homem? aí é que está o demônio que o popular, o povo, conhecem a fantasia criada pelo homem, o demônio, o macaco com rabo e chifre, que tem um garfo, que vai espetar, tudo isso foi inventado para os homens. Agora, o demônio metafísico, o demônio espiritual, é uma realidade, só que, por enquanto, percebi que isso aí não pode entender, mas eu vou tentar te explicar. O demônio, como eu já acabei de dizer, não é um macaco rabo e chifre, ele é um corpo energético, é uma energia negativa que atua sobre as pessoas que desconhecem como é que ele opera e usa o corpo de uma pessoa para cometer um delito. Por exemplo, você vê um indivíduo falar para o delegado na hora que ele foi preso e confessou o crime, matou o filho, daí o delegado diz assim, mas por que que você fez isso? Daí ele pega e diz, eu estava fora de mim, ele diz. Então, quem estava no corpo dele para fazer a obra do mal? O demônio. Mas não é um demônio, por isso que você está com razão quando diz que o demônio não existe. Esse demônio que inventaram, o demônio folclórico não existe. Agora, o demônio que é uma energia negativa, que atua por exemplo, uma pessoa sai de casa, vou te dar mais um exemplo, sai de casa, normalmente vai dizer, ah, eu vou tomar lá no bar e tomar uma cerveja. Chega lá, toma um copo de cerveja, o demônio vê o barman lá fazendo uma caipirinha, uma coisinha, e diz, olha, eu vou tomar uma caipirinha também. Depois toma mais um, com o demônio ele sai lá trocando as pernas, chega em casa e quebra tudo, porque lá no bar ele foi possuído por uma energia desta que se convenceu a não chamar demônio, cajou, quirila, capeta, o nome não importa, o importante, e o nome deveras é um nome folclórico, agora, a energia é uma realidade, então, que é uma energia que tem, e qual é a finalidade? Como eu disse, tem um discípulo que dizia assim, se eu pudesse eu matava, de novo, é uma energia que existe com a função de induzir o ser humano ao vale da purgação, enquanto que o ser humano não evolui, ele está a mercer desta energia e passa por processo de purgação até identificar, no teu caso, quando estás duvidando, então ele é capaz de querer se mostrar para ti, mostrar através de uma obra, para tu ver que ele existe, mas eu compreendo o que estás dizendo, porque eu também na minha juventude, quando inclusive eu fui ateu, também, eu achava tudo isso uma robada, não entende? Então, mas se tu vais analisar bem o que eu falo, vais ver que eu não estou falando que esse demônio folclórico existe, e sim essa energia metafísica que obra para o lado negativo e só faz o mal, essa energia só faz o mal para alguém que está, digamos assim, a mercer, está vulnerável, entende? E ninguém pode viver sem esse demônio, porque esse demônio faz parte da energia negativa, que nem a energia elétrica funciona, só com o positivo, e todo segredo está em buscar no Pai inspiração para compreender e monitorar e manipular essas energias para tu ter controle sobre elas e não elas sobre ti. Tenha a minha paz. Mateus de Goiânia, Ingrid, o senhor diz que os animais também têm alma e eu queria saber, pergunta 1, para onde vão esses animais depois que desencarnam? Bem, os animais, como bem diz o termo, animais, eles não têm alma, eles têm espírito, eles são animados pelo sopro divino, então eles têm espírito e a alma já é um estado evolutivo mais elevado, e os espíritos desses animais, quando eles desencarnam, porque eles vão para a origem de onde vieram, porque eles não pecam, os animais não cometem pecado, mesmo um leal, um predador, quando ele come um bicho, ele não tem culpa, é a natureza dele seguindo o seu curso, então quando eles são, digamos assim, sacrificados, quando eles desencarnam, eles voltam para a origem, e onde há a origem? Justamente, o sopro divino, eles voltam para o infinito, que é de lá que veio o ânimo para o corpo de Deus, que é animal, e daí, já tem gente que diz, se é um desalmar, um animal desalmar, não tem homem, tem, a alma só tem aqueles que atingiram o estágio superior, que já saíram, deixaram de lado, já se descartaram do estado de animal, para ser com o estado de humano, que já tem compromisso, que já estão à mercê da lei do karma, a lei do talhão, como quiserem, então, essa diferença existe sim entre os quadrúpedes e os animais em geral, e os bípedes humanos, que são aqueles que já têm um compromisso cósmico, que devem já cumprir a lei do Senhor, devem descobrir, é claro, que aquele, igual que não sabe a lei do Senhor, está protegido sim, por incrível que pareça, pela ignorância. Agora, na hora, você toma consciência da lei, deves cumprir a lei rigorosamente para viver em paz, de acordo com a tua observância da lei, tua obediência à lei, aumenta a tua felicidade, teu bem-estar, de acordo com a tua desobediência, aumenta a tua tristeza, tua infelicidade, depois que tu conheces a lei, e o cosmos infinito, o Criador Supremo, a lei cósmica, tem uma proteção especial para os que sinceramente são ignorantes, são ignorantes, em toda a minha paz. Segunda pergunta, D, os animais que não conseguem uma implementária carnal compatível, são obrigados a reencarnarem em corpos humanos? Sim, é muito lastimável que isso esteja acontecendo atualmente, é lastimável que tem muitos quadrúpedes que por falta de matriz para reencarnar, reencarnam em corpo bíblico, porque a coincidência que não é coincidência, que ao mesmo tempo que tem muitos animais esperando na fila para reencarnar e não tendo matriz, então eles reencarnam no corpo bíblico humano, porque também tem muitas mulheres ficando grávidas sem ter espírito evoluído para reencarnar, por isso que os inimigos da verdade gritam, blasfemam, esbravejam quando vêm falar na reencarnação, que eles mesmos estão reencarnados precocemente com uma indumentária carnal que não combina, então eles se sentem desconfortáveis e odeiam, falam e gritam e xingam, blasfemam contra a verdade, e eu, por isso que eu disse a dois mil anos, perdoai-os, meu pai, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que estão falando, nem porquê, e em verdade eu vos digo que o animal que reenganou, o ser bestial que reenganou com o indumentário carnal humano, os atos que ele pratica podem ser imputados a eles aqui na Terra pelas leis terrestres, mas perante a lei divina eles não estão em débito, porque a culpa deles terem vindo com o corpo humano, aparentemente humano, é dos próprios humanos que procriaram desordenadamente, propiciando a explosão demográfica e a reencarnação de seres bestiais no lugar humano, até porque ficam comendo os animais, comendo as matrizes, depois não tem como reproduzir a fauna, a zoologia. Isso é uma coisa que vai muito longe se fosse para eu explicar com detalhe, mas já que ele fez uma pergunta tão profunda, tive que me alongar um pouco mais. Oportunamente, quizá voltamos ao assunto, que tem em toda a minha parte. Léo Bois, de Santos, São Paulo, caro Mestre Ingrid, estou tentando decorar o novo Pai Nosso, mas às vezes esqueço algumas palavras, não sei se é por falta de crer ou de vontade, porém estou tentando, mas o que o Senhor me recomenda, rezar o antigo ou insistir no novo? Mesmo assim, não estou conseguindo realizar alguns pedidos meus, o que o Senhor me recomenda? Bem, eu recomendo, filho, que seja perseverante e rezar o antigo Pai Nosso, mesmo que tu, vou dar um exemplo que sirva para ti e para todos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, bem a nós, o vosso reino. Uma vez que meu Pai a duras penas impôs que instituísse o reino dele na terra, cuja sede é aqui em Brasília, na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, então se alguém invoca o Pai venha a nós ao vosso reino de novo, não vai ser atendido. É a mesma coisa que o teu filho durante meses e anos te pedisse, pai, me compre uma bicicleta, me compre uma bicicleta, pai. Aí lá pelo décimo ano tu compra a bicicleta, irá para ele e ele continua, pai, me compra a bicicleta, pai, compra a bicicleta, é claro que daí tu não irias levar em conta o pedido dele. Então o novo Pai Nosso é muito mais completo, perfeito, que devem sim aqueles que querem conectar-se com o infinito, aprender o horário é fácil. Basta tu repetir sete vezes, ler ele sete vezes, aí depois dá uma voltinha, mais sete vezes, até que o teu cérebro assimilou, assimilou o significado das palavras. Ele não carece de ter fé, porque se tu tens consciência, a hora que tu adquires a consciência do infinito, do Pai Eterno, aí a fé é um acessório secundário, porque a tua convicção te coloca direto em contato com ele, com os olhos abertos, tu olhas para o infinito e vai sim estabelecer a simbiose. E rezar o Pai Nosso Antigo é a mesma coisa que invocar Jesus, né, quando estou aqui na terra dizendo que se deve invocar diretamente o Pai, porque Jesus é meu nome obsoleto, meu antigo nome que é obsoleto. E eu canso de ver pessoas dizendo que esse nome está em poder, invocando, e quantos cães se chamam Jesus? Quantos fascinos, bandidos se chamam Jesus? E ficam invocando Jesus. Enquanto eu estou aqui na terra e como não busco para mim nenhuma glória, digo insistentemente, reiteradamente, que se deve invocar direto o Altíssimo. Eu ensino direto a invocar o Pai. Invoca o Pai assim como eu vou para lá agora mostrar para este vereção. O Pai, eterno e infalível, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita tua vontade assim na terra como no céu, graças te dou pelo manchar que emana em ti. Aparta-me dos seres, ilumina-me para que eu te sirva sem equívocas, glorificando-te hoje e sempre, o Pai. Aí tu invoca o Pai diretamente, sem intermediário, não precisa de intermediário, direto. Não precisa falar o meu nome, nem tem porquê falar. Direto. Teu coloque o íntimo com Ele, lá no teu quarto, a porta fechada, como já ensinei há dois mil anos. Mateus 6, versículo 6. Lá tu invoca Ele e tu sentes a presença inefável, sublime, da energia dEle. Tenha todas e também paz. Olá, meu Pai Henrique. Sou Jeronilson de São Paulo. Minha pergunta de hoje é, quando o Senhor se chamava Jesus, o Senhor disse, e de pregar o Evangelho a todas as criaturas, batizando, curando enfermos, e em meu nome expulsarão os demônios? E por que hoje o Senhor critica os pastores e padres que fazem milagres e expulsam demônios em seu nome, sendo que foi o Senhor mesmo que autorizou? Mas na sequência eu também disse, né, meu filho? Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível, fossem isso. Mateus 24, versículos 5 e 24. Então, quando eu disse na sequência, a princípio eu falei essas coisas, depois eu disse orai e vigiai, porque eu percebi que o demônio ia usar muitos para, em meu nome antigo, observando Jesus, enganar, fazer prodígios e hoje se cumpre isso sobejamente em toda a terra. Então, por esse motivo é que meu pai disse que eu tinha que me apresentar para a humanidade com o nome novo, Ingrid, que paguei com o meu sangue na cruz, I-N-R-I, aqueles que sabem quem sou, que olham o meu rosto e ouvem a minha voz, acabam sabendo quem sou, que eu disse que pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. E daí compreenderão que o Senhor que faz justiça na terra me reenviou um novo nome justamente para me diferenciar dos lobos transvestidos de ovelha que usam o meu nome antigo obsoleto Jesus para enganar a humanidade. Então, meu pai que tudo vê, ele mostrou que era necessário que eu viesse com o novo nome. Ninguém é obrigado a crer que a paz será com todos. Carlos de Boston Bom dia, Ingrid e a todos os ouvintes do programa. Poderia interpretar a passagem que está em Malaquias capítulo 3 versículo 10 em diante que fala assim Roubaremos ao Senhor nosso Deus? Sim, nos dízimos e nas ofertas e que devemos trazer para a casa do pai ou casa de oração para que não falte mantimento mas faltar mantimento para quem? E disse também que abrirá as portas dos céus com grandes bênçãos para os fiéis mas fico entregado quando você diz que não precisamos ir à casa de oração ou casa do pai e sim para orar no quarto com a porta fechada porém, se eu não dizimar eu estarei roubando de Deus e consequentemente causando déficit do carmático para mim ou maldição como dizem as escrituras porque se não é necessário ir a uma casa de oração o que devo fazer com o dízimo e a oferta? O dízimo e a oferta dá para a casa do pai do pai e não para a casa do pai do profeta não a casa do impostor que se diz pastor para a casa do pai agora eu não disse que tu deveria dar o dízimo para eles para os pastores para ninguém e lá em Malaquias está escrito para trazer o dízimo à casa do Senhor releia eu tenho mais uma coisa que eu preciso dá para releia? nosso letudo pode ler deixa eu ver poderia interpretar a passagem que está em Malaquias capítulo 3 versículo 10 em diante que fala assim roubaríamos ao Senhor nosso Deus? sim nos dízimos e nas ofertas e que devemos trazer para a casa do pai ou casa de oração para que não falte mantimento mas faltar mantimento para quem e disse também olha só um pouquinho agora roubar você está roubando o Senhor sim quando tu dá o dízimo para a casa do profeta? aí tu estás roubando o Senhor porque o Senhor quer ver-te com saúde muito bem e tu vais dar o fruto do teu suor para alimentar a saga do falso profeta o que que acontece? tu és cúmplice daí das horrorosas coisas que ele vai inculcando na cabeça de outras pessoas para aumentar o número de ovelhas enganadas então tu não dá o dízimo para a casa do falso profeta agora o dia que ele te disser o Senhor Deus meu Pai te inspirar onde é a casa dele daí tu dá para a casa dele enquanto que tu não sabes onde é a casa dele não dá para ninguém fica aguardando que ele te instrui onde é a casa dele e não dá o teu dízimo fruto do teu suor para a casa do profeta inclusive eu te digo em verdade meu filho nem para a casa do Senhor aqui para a Soste te mando dar o dízimo enquanto tu não sabes que aqui é o reino de Deus formalizado pela Soste só quando tu descobrir lá no teu íntimo onde eu for o íntimo aí é a hora de começar a dar o dízimo para a casa do Senhor pode até se quiser dar aquilo que esqueces dar ou recomear mas só quando tu souber quando eu te revelar lá no teu íntimo que aqui a Soste que na sede da Soste na Nova Jesusalém aqui em Brasília é a casa do Senhor e antes disso tu guarda o teu dinheiro o teu dízimo que é o fruto do teu trabalho é até um pecado você ficar dando para os vigaristas para os espertalhões inclusive ostentar o status de evangelho né meu filho vigie ore e vigie para que ninguém te engano e onde é que tu parou ali e disse também que abrirá as portas dos céus com grande bênção para os fiéis mas fico intrigado para um pouquinho fiéis percebeu fiéis né eu estou ensinando a ser fiel ao Senhor e aqueles que dão o dízimo por falsas profetas são infiéis do Senhor estão prevaricando estão dando o dízimo por falsas profetas quando tu quiseres ficar fiel ao Senhor enquanto tu não descobre onde é a casa do Senhor tu não dá para ninguém o dízimo senão vai alimentar essa enorme gama de mercantilistas que existem no planeta Terra vamos lá ver o final para ver continue mas fico intrigado quando você diz que não precisamos ir a casa de oração ou casa do pai e sim para orar no quarto com a porta fechada justamente que enquanto tu não sabes onde é a casa do pai onde é a casa do oração te recomenda não ir e quando tu descobrir que é aqui tu não precisa vir só se quiseres matar a saudade se quiseres reencontrar o filho do homem se não de lá de onde tu estás tu invoca o Senhor e ele transforma a tua casa o teu alojamento na casa dele é ele te inspira e faz com que o teu quarto onde tu invoca ele seja uma sucursal do reino de Deus formalizado pelas ruas sediado aqui na Nova Elisalém em Brasília espero que tu comprensas minhas palavras se tiver ainda lua do pode perguntar de novo Leandro do Rio de Janeiro Ingrid você uma vez argumentou dizendo que o Hitler talvez nunca tenha existido por quê? o que o senhor acha do neonazismo? eu nunca só sei alguém usou meu nome que eu nunca disse que o Hitler não existiu ora isso todo mundo sabe um personagem histórico ele mudou inclusive a matemática da geografia matemática humana na Europa e consequentemente ele se engana no mundo então todo mundo sabe que ele existiu então algum equívoco nessa tua pergunta mas mesmo assim quero que tu saibas que eu sei e todos sabem que ele existiu faz de novo a pergunta tem uma coisa que não vai você uma vez argumentou dizendo que Hitler não que Hitler talvez nunca tenha existido por quê? ah não vocês lembram de eu ter falado isso uma vez? eu acho que o senhor falou ironizando porque uma vez disseram que tem gente que acredita que Jesus não existia não pode ser ironizando pode ser mas aí todos que me ouvem devem perceber obviamente quando estou ironizando quando estou falando verdade há quem pense é inquisição não existe outro é tem gente exatamente tem gente que acha que não é inquisição pode ser isso mas eu estou falando coisa muito séria aqui tem gente que fala que é teoria da conspiração pois é é a teoria da conspiração mas eu não estou baseado em teoria tudo que eu falo o que eu afirmo aqui eu falo com base na realidade no plano racional da existência terrenada eu abomino folclore imaginação fantasia e lucubração eu sou realista o meu tempo aqui na terra é exíguo demais para eu perder o precioso tempo meu com fantasias eu sou realista eu piso firmemente na realidade a minha vida aqui na terra nesses já 44 anos de vida pública tem sido uma vida pisando firme na terra essa é a minha realidade diferente daqueles que vivem as coisas do meu nome antigo que vivem enganando eu tenho eu sou comprometido com a verdade eu disse já dois mil anos reitero uma vez mais conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres essa é a minha missão eu amo a verdade e a liberdade por isso eu falo sobre essas coisas tenho todos a minha parte ele perguntou o que o senhor acha do neonazismo bem o neonazismo é uma resposta social uma reação social pelo desgoverno desinteresse humano desorientação as pessoas estão assim confusas né por causa que então como elas estão confusas elas não sabem para onde seguir e acaba existindo o neonazismo como aqui no Brasil também tem um grupo que usa máscara que faz né coisas assim nas passeatas agora eu considero tudo isso aí fruto do desprezo que os seres humanos deram pelo altíssimo o desprezo o descaso que o ser humano dá para Deus assim Deus não existe não me interessa que dá e daí ele deixa vulnerável porque o senhor Deus meu pai ninguém não lhe anda a crer ele derrama as bênçãos sobre aqueles que pedem sinceramente e estarão imunizados contra qualquer neonazismo neobruxismo qualquer né e ficam só com o neo para mais porque é a língua que o filho do homem para não estou também para Robin Gude do Rio de Janeiro que bases você tem para afirmar que a igreja católica é a prostituta do apocalipse 17 não afirmo isso eu apenas mostro para aqueles que me perguntam né é o que é a minha opinião então eu não falei de prostituta eu disse que ela é a Madonna do apocalipse 17 agora se ele qualificou dessa forma já é por conta dele né então daí se a venda e zar bem onde ela é sediada que tem as sete colinas todas essas coisas que encaixam direitinho o ouro as as coisas preciosas as coisas que o mundo profano anda tanto está então releiam as dez vezes esse texto da Bíblia e eu acabarei compreendendo o significado e eu me reservo o direito de não falar mais sobre esse assunto esse assunto para mim já sepultaram morto é obsoleto eu prefiro falar do presente e do futuro claro que quando me coagem através de perguntas eu acabo falando de novo mas eu prefiro falar do presente e do futuro porque eu estou aqui por causa do presente eu sou a realidade presente estou aqui para ajudar meus filhos enfrentar a realidade do futuro aqueles que me ouvem levam enquanto minhas palavras preparam-se para uma nova vida que se aproxima para um novo tempo para a humanidade tenho toda a minha paz Anderson Riso de Mirasol São Paulo Henri Cristo você é perfeito não possui pecado? eu acabei de dizer anteriormente que unicamente meu pai é perfeito e aqui na terra eu não encontrei ninguém perfeito agora eu tenho consciência da lei e tenho consciência do que é pecado então eu dentro da lei eu evito o pecado sabes o que é pecado meu filho? sabes? pecado é tudo que tu fizeres que faz mal a ti ou a outra tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado dentro desta regra procuro viver tu também deveis adotar pense bem se tu fizeres alguma coisa que faz mal para ti como fumar embriagar-se drogar-se aí é pecado isso porque prejudica até os outros mas tu não fizeres nada que faz mal a ti nem aos outros tu não és perfeito mas não estás pecado então estamos conversando viriam dentro da minha base Valmir Júnior de Serra Espírito Santo Ingrid qual sua opinião em relação aos novos ritmos de rinos sagrados como em versão funk axé e eletrônica eu estou tão preocupado com o futuro da humanidade tão preocupado com as coisas que estão para acontecer e que eu vislumbro porque meu pai além de ser onipresente onipotente ele é onipotente também então eu vejo coisas que ele mostra e então não posso agora pelo menos me preocupar com os hinos que estão inventados inclusive com o funk que tu falaste se não me engano eu me engano concernente aquelas músicas não é isso? é mais ou menos isso? acho que as músicas gospel acho que é enfim eu nada contra as músicas mas só que não dispõem tempo para examinar mais a fundo o significado disto boa vantagem não me falta só que eu tenho que priorizar as coisas mais emergenciais que se chegam a mim tenho todas a minha paz abenço o senhor então deixo para já houve intervalo mas vou deixar então para sábado que vem as perguntas então espero em Deus que Ele inspire minhas discípulas encarregadas de manter um sistema de bateria aqui para não ter mais esse problema no sábado vento e todos tenham confiança que Deus há de me inspirar inspirar minhas discípulas meus seguidores para que a coisa funcione a conta antes antes de pedir ao Pai a bênção lembro uma vez mais que na luz de meu Pai Senhor e Deus que é em mim eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida tem que ser desigual agora os beneméritos os que estão chegando agora também todos que querem participar da bênção lembrem que devem lembrar que botaram a mão assim e os olhos abertos para obter a conexão com meu Pai que é quem a abençoa ó Pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo veem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça que tua e toda glória para todo sempre ao Pai e a paz seja com todos meus filhos até sábado e até sempre pessoal as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas sábado que vem logo no início do programa uma excelente semana a todos e até sábado que vem a todos a toda glória que vem a todos que vem e a luz a todos a todos aasta e a todos e a todos